E hoje eu trago pra vocês, Ultima 4. Lembrando aí galera, se você gostou do vídeo, clica no sininho para as notificações e não se esqueça de receber os avisos do vídeo. Vamos lá verificar Ultima 4. Pra quem não conhece, Ultima 4 foi um jogo de um game lançado para sistemas iOS e Master System. É um RPG estilo Phantasy Star de Final Fantasy, só que é um pouco mais complicado com algumas funções que nem todas as pessoas compreendiam. Acho que Ultima 4 foi um dos únicos jogos que eu aluguei, que somente eu alugava, e quando eu pegava o dono alocador eu perguntava, tem certeza que você vai levar esse a outros como Sonic ou DuckTales? E eu falava, não, eu quero levar Ultima 4, e somente eu jogava Ultima 4. Simplesmente, somente eu, porque ninguém mais curtia esse game. Eu sempre gostei da série última, desde os lançamentos do PC das antigas até os últimos jogos lançados, mas quando aluguei Ultima 4 para o sistema Master System, me surpreendeu o tanto quanto a história, apesar de não entender nada de inglês, saber do que estava acontecendo e saber exatamente do que eu estava fazendo. A última vez que eu aluguei esse jogo, a primeira vez no caso, eu passei muita raiva. Se entender por lufos do que o jogo estava se passando, eu fiquei o tanto quanto confuso. Eu lembro que peguei esse jogo com a esperança de ser um tanto quanto parecido com os outros jogos que tinha jogado de RPG com Phantasy Start, ou até mesmo, ou parecido com o Alex, que se pede muito, mas o último me surpreendeu, por ser tão entediante naquela época, na primeira vez que eu aluguei, eu me lembro de que eu aluguei a semana inteira com Ultima, sem entender nada do jogo, e devolvi com uma certa revolta, sem entender, e não me conformava, e não conseguia entender o jogo. Eu queria poder entender todos os jogos e jogá-los de uma forma que pudesse ser compreensível para mim e para as pessoas que estavam assistindo, não foi o caso com Ultima 4. Eu me lembro de que quando fui devolver a Ultima 4 à dona alocadora, o dona alocadora me olhou com um acerto olhar assim, e ele perguntou o que você achou do jogo, e eu respondi é legal, e ele sentiu que eu não tinha gostado do jogo, por isso Ultima 4 cruava o último lugar da prateleira naquela estante cheia de jogos bacanas. Ninguém queria alugar a Ultima 4, era amarelado, sujo, feio, e ficava junto dos outros jogos que ninguém conseguia entender ou alugar. E eu me lembro quando eu saia para alugar o jogo, e as pessoas falavam assim, traz todos os jogos que você encontrar, menos Ultima 4, eu senti uma certa revolta, porque depois que eu comecei a curtir esse jogo, eu queria ter oportunidade de alugar ele, mas eu não tinha medo de alugar, e as pessoas não compreenderem a complexidade do jogo, e até mesmo não gostarem ou odiarem por terem alugado esse jogo, por isso, sei que na minha adolescência eu tive uma certa repulsa desse jogo, mas depois voltei a jogá-lo com uma certa calma, e vi que o jogo é muito mais complexo do que se pensa. Ele tem um sistema de batalhas intuitivo, com personagens de empregos, casamentos e estilos Kairin, que compreendem um pouco do jogo e do que ele é feito. Com certeza vocês já devem ter passado rábia por ter alugado a Ultima 4 e ter se revoltado com o seu irmão reclamando no seu ouvido, ou sua prima falando que não entendia nada do jogo que era para trocar. Eu lembro que a primeira vez que eu aluguei, no caso, Ultima 4, eu tive uma certa repúdia de certas pessoas, que não curtiram muito o game, e você, curte a Ultima 4, seus games, alguns games de RPG, qual o seu game RPG de Master System favorito? Deixe nos comentários abaixo, e não se esqueça de clicar no sino para as notificações e clicar na mãozinha para cima. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri